Hey guys! Seja bem-vindo à parte 2 da nossa série de vídeos usando extensões em GDEV. Bem, então nessa segunda parte nós vamos ver mais duas extensões. Então vou mostrar para você como utilizar mais duas extensões em GDEV. Então, primeira coisa, vamos criar um novo projeto. Normalmente, assim como o vídeo anterior, eu não vou mexer nessa questão de configuração de nome do projeto. Eu vou apenas criar um projeto vazio. Vou criar uma nova cena. Vou renomear para esse CN1. Pronto. E aqui a gente vai pesquisar pelas extensões que a gente vai instalar. Hoje nós vamos ver a extensão AutoType, que seria a digitação automática, e o debouncing, que é, esse debouncing ele é para quicar. Então quando um objeto ele colide, com o outro ele retorna, ele vai quicando dependendo do ângulo, certo? Então dependendo do ângulo que ele colide, ele volta, certo? De acordo do ângulo. Bem, primeiramente a gente vai fazer o uso dessa extensão de AutoType, que seria a digitação automática. E aqui ele apresenta algumas características. Ele diz que você pode pausar e retomar a autodigitação, certo? Que seria a digitação automática. E essa extensão, ela é um behavior. Então significa que quando você criar um objeto do tipo texto, certo? Ou do tipo bbtext, você tem que, para que ela funcione, você tem que adicionar um behavior, um comportamento. Então vamos instalar aqui. Pronto, já foi instalado. Agora a gente vai abrir a nossa cena. Vamos habilitar aqui a nossa máscara, a nossa grid. Diminuir um pouco o zoom, para que a gente possa ter uma visão melhor da nossa cena. Vamos então agora criar um objeto do tipo texto. Vamos dizer que esse texto vai ser usando extensões em gdev parte 2, certo? Então esse é o nosso texto. Como eu falei, a extensão é do tipo assim. Antes da gente continuar, vamos visitar aqui o nome do nosso objeto. Eu vou chamar de texto. E aqui o que acontece? Eu falei que a extensão é um behavior. Então eu vou chegar e adicionar esse behavior, que é o comportamento de digitação automática. Ou autodigitação. Tanto faz como tanto fez. Aqui ela permite que você defina o intervalo de tempo em que cada letra é renderizada, é mostrada, é imprimida na tela. Imprimida não impressa na tela, certo? Então ele permite que você especifica o tempo em que, de uma letra até a outra, ela seja impressa na tela. Então, para que você possa visualizar isso melhor, vamos chegar aqui. Adicionei aqui o nosso texto, a nossa cena, e vou executar a nossa cena. A gente vai visualizar aqui aí, perceba como é rápido, porque aquele tempo em segundos que foi, que vem por padrão na extensão, é o tempo em que cada letra é impressa na tela, é renderizada na tela. Então, eu posso mudar isso? Posso mudar isso. Você pode mudar aqui, certo? Você pode mudar aqui, especificando o tempo em segundos aqui, ou você pode fazer na folha de eventos. Eu vou fazer na folha de eventos para mostrar como é que pode ser feito. Então, eu vou dizer o seguinte. No início da cena, vou adicionar aqui um evento, e eu vou adicionar primeiro a condição desse evento, que vai ser no início da cena, eu vou fazer com que o objeto texto tenha o intervalo de tempo alterado para... Um segundo não, eu vou colocar meio segundo. Então, eu vou colocar 0.5 representando meio segundo. Então, no início da cena, esse objeto vai ser de meio segundo intervalo de tempo. Então, o espaçamento entre a impressão de um caractere a outro vai ser de meio segundo. Então, vamos lá. Ó, meio segundo. Perceba que agora já ficou um pouco mais lento. Antes estava rápido, agora ficou um pouco mais lento. O objetivo de utilizar essa extensão vai depender da sua criatividade. Então, por exemplo, para diálogos, você poderia ter um diálogo curto, que você não queira utilizar o diálogo T, por exemplo, e você pode utilizar isso. Para um tipo, um banner, por exemplo, também. Você acha que aqui ele... Você tem um banner lá no seu jogo que você vai iniciar e você não quer que o texto venha todo de uma vez. Você quer que venha letra por letra. Então, dá para utilizar essa extensão também. Mas vamos supor, então, que quando termina a extensão, termina a animação, melhor dizendo, quando termina a autodigitação da extensão, ela não reinicia. E também ela não tem aqui, ó... Só para você ver. Ela não tem aqui, nas opções de autodigitação, né, ou digitação automática, ela não tem nada que permita você reiniciar a autodigitação. Para isso, a gente vai precisar modificar. Modificar o quê? Uma variável interna da extensão. Vou, então, adicionar um novo evento aqui e vou dizer o seguinte. Perceba que a extensão, ela nos permite determinar quando a extensão for pausada e quando a extensão foi finalizada. Então, é que eu tenho, né, se a autodigitação ou digitação automática, tanto faz como tanto fez, eu posso acabar chamando de autodigitação ou digitação automática, mas você precisa saber que é toda a mesma coisa. Então, quando a autodigitação estiver pausada, você pode ficar com essa opção, com essa condição. Então, type é um pause, então significa que a autodigitação está em pausa, então permite definir. Se estiver em pausa, você faz alguma coisa, certo? Ou então, permite dizer o seguinte, se o autotype é finish, então ele foi finalizado, a autodigitação foi finalizada, se foi finalizada, é o que a gente quer. Então, a gente vai fazer o seguinte, se a autodigitação foi finalizada, eu vou fazer com que, como eu falei, essa extensão, ela modifica esse objeto específico. Quanto você adiciona, vamos fechar aqui de novo. Quando a gente vem aqui no objeto e adiciona esse comportamento, essa extensão de autotyping, então, quando você adiciona essa extensão aqui do autotype, ela internamente modifica esse objeto em que foi adicionado esse comportamento, então, nosso objeto texto, ele modifica esse objeto para que ele tenha uma variável chamada underline-write-index. Então, a gente vai utilizar essa variável interna da extensão para que permita que a gente possa resetar. Antes da gente fazer isso, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, é muita coisa para mostrar. O que acontece com essa variável underline-write, underline-index? Ela faz o seguinte, ela conta os caracteres. Então, aqui eu tenho o texto inteiro. Então, na primeira posição, eu estou no índex zero, certo? Então, o índex é zero. Aqui já vai ser índex um, dois, três, quatro, cinco e por aí vai, até chegar aqui no fim. Quando ele chega no fim aqui, que o valor da variável se torna o tamanho do texto, da quantidade de caracteres que tem aqui no texto, ele para a animação, certo? Ele para. Então, aqui significa, por que a animação parou? Porque essa variável interna, underline-write, underline-index, chegou ao final, o mesmo tamanho da posição do último elemento. Então, esse é o último elemento que está nessa posição aqui. Então, quando chegou nessa posição, ele para de animar. Como é que a gente pode reverter isso e fazer com que essa animação fique no loop infinito? Muito simples, como eu falei, a gente vai modificar essa variável. Então, a gente vem aqui em texto, vai vir aqui, essa variável é do tipo numérica, é um number. Então, a gente vai dizer o seguinte, que underline-write, underline-index, vai ter o valor configurado para zero. Então, o que é que está acontecendo aqui, novamente? O que é que está acontecendo? Quando a animação estiver finalizada, quando o autotype, o autodigitação ou digitação automática, não importa como você queira chamar, for finalizada, a gente vai fazer com que essa variável desse objeto, que é criada pela extensão, seja resetado para zero. Quando esse index, ele é resetado para zero, faz com que a animação reinicie. Por quê? Porque a posição atual agora não é o final da última posição do texto, é o início. Entendeu? Então, ele reinicia. Aí, fique vendo, ó. GDEV aí, parte 2, reinicia. Por quê? Chegou no final da animação, fez com que a variável contadora, né, que fica contando isso, tenha valor zero. Então, ele reinicia a animação. Certo? Bem, essa extensão não tem muito mais o que mostrar, é apenas isso. O objetivo dessa série é mostrar o uso de algumas extensões do GDEV, como eu falei no primeiro vídeo, que é a parte 1, que eu pretendo cobrir a maioria dos vídeos, não garanto cobrir, a maioria dos vídeos, não, a maioria das extensões, não garanto cobrir todas as extensões, mas pretendo, é uma previsão, é uma estimativa, pretendo cobrir a maioria das extensões. Se der para cobrir tudo, beleza, ótimo. Mas se não der, a gente vai cobrir uma boa parte delas, para que assim você tenha uma referência de como utilizar as extensões em GDEV. Então, vamos para a nossa segunda extensão, que é a Pulsing. Então, a gente vai vir aqui em System for New Stations, que é pesquisar por novas extensões, e vai vir aqui e adicionar a extensão. Clica em Install Project, para instalar a extensão, e a extensão está instalada. Ah, sim, antes de instalar, ele já fala que já está instalada, tem um alertazinho aqui. Ele diz o seguinte, que essa extensão não trabalha no motor de física ou com os personagens de plataforma. Por que isso? Porque essa extensão trabalha usando forças, certo? Então, já que ela trabalha usando forças, a gente precisa estar utilizando forças para poder fazer o negócio fluir. Então, vamos lá. Como eu falei, a gente precisa usar forças. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, primeiro, criar uma bolazinha, criar um sprite aqui, vou chamar de Ball. Opa. Ball. Vou, então, adicionar aqui uma animação, criar com o Pisco aqui, algo muito simples. Normalmente, eu uso o Pixel, e eu, particularmente, uso só para fazer coisas assim simples, se eu não tenho um dom artístico, né, para poder fazer sprites e coisa e tal. Algumas coisas que eu gosto de fazer, manipulação de imagem, é mais com o GIMP mesmo. Mas o Pisco está aí para quebrar um galho, na hora que a gente precisa fazer algo simples e rápido. Então, que eu vou fazer uma bola amarelazinha, vou digitar aqui o nome do objeto para Ball, e vou salvar. Pronto. Beleza. Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou adicionar o Behavior. Essa extensão também, de Ball, isso também é um comportamento, é um Behavior. Então, a gente vai vir aqui e vai clicar aqui. Ela não tem configuração nenhuma para fazer, é só aplicar isso. Já era. Bem, então, está aqui. Vamos fazer o seguinte. Diminuir um pouco esse negócio aqui. Pronto. E agora a gente vai... Se a gente executar aqui, embora a gente tenha adicionado o comportamento, essa extensão é diferente da que a gente viu anteriormente, da autodigitação. Por quê? Porque, ó, adicionar o comportamento, ó, não acontece nada. Não acontece nada. Por quê? Porque está faltando mais coisa para a gente fazer, ó. Então, não é apenas o fato de você adicionar o comportamento que o negócio vai fluir, vai funcionar. Vamos fechar aqui de novo. E vamos, para fluir, vamos primeiro aqui criar um retângulo, que vai ser através do wall, que vai permitir que a gente ponha limites onde a bola pode se movimentar. Embora eu tenha feito uma bola, a forma geométrica que você pode utilizar pode ser qualquer uma. A extensão vai funcionar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer algo muito simples. Fazer um muro aqui, um verdezinho aqui, tá bom? Um verdezinho escuro. Vamos preencher aqui. Falar aqui que é um wall. E salvar. Dá um apply. E vamos criar aqui, então, a nossa paredezinha. Aqui eu vou colocar ela aqui no início. Delimitando aqui. Vou fazer uma cópia desse cara aqui. Então, fiz uma cópia. Só vou colocar aqui mais um pouco para cá. Delimita o final da nossa cena aqui. Vou puxar aqui agora e vou também fazer a mesma coisa aqui. E vamos também copiar isso daqui arrastando para cá. Pronto. Perfeito. Então, se a gente executar, vai ficar desse jeito. Por enquanto, não faz nada nossa... Aí, ó. Não faz nada. Só está delimitada onde ela fica ficando. Então, o que vai acontecer? Para que isso funcione, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai adicionar, primeiramente, uma força nesse camarada aqui. Então, em ball, a gente vai adicionar uma força de uma movimentação. Então, no início da cena, a gente vai pegar esse cara aqui e vai adicionar uma força. Como a gente viu na descrição da extensão, ele trabalha com forças. Então, eu vou dizer o seguinte. A velocidade em X, eu vou colocar 200 pixels por segundo. E em Y, eu vou colocar 150 pixels por segundo. Uma coisa que você precisa entender é que essa força vai ser permanente. Porque o que acontece quando eu digo que é permanente? Ela vai continuar sendo aplicada até eu dizer que ela tem que ser parada. Enquanto eu não fizer isso, enquanto eu não determinar que a força, que o objeto precisa ser parado, a força vai continuar sendo aplicada. Certo? Que é esse cara aqui, stop the object. Então, enquanto eu não aplicar isso daqui, configurar esse cara aqui, a força vai continuar sendo aplicada. Que é o que a gente quer, que fique infinitamente sendo aplicada. Então, vamos lá. Se a gente executar, ainda não vai funcionar. Vai passar direto. Passou direto. A força está funcionando, mas ela está passando direto. Porque agora a gente vai definir o seguinte. Uma colisão. Então, se Ball estiver colidindo com o Wall. Então, se Ball está colidindo com o Wall. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer com que Ball. Aí a gente vem aqui nessa opção do Ball, que é o seguinte. Que é a opção de dela quicar de um outro objeto. Então, o que vai acontecer? Deixa eu explicar isso daqui melhor. Então, vamos lá. Nosso Ball tem uma força aplicada. Quando ela colidir com o Wall, o que vai acontecer? Ele vai parar, remover as forças que foram aplicadas. E vai aplicar novas forças de acordo com o ângulo que tem. É algo que não é muito simples de explicar sem mostrar o código-fonte. Eu não vou mostrar o código-fonte da extensão para que o vídeo não fique muito longo. E também para não atrapalhar a vida daqueles que querem apenas utilizar. Mas se você tiver alguma dúvida com relação a isso, você pode postar nos comentários que eu respondo para você depois. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Quando o Ball colidir com o Wall, ele vai então fazer a opção de o efeito de quicar. Então, com outro objeto, que é o objeto Wall. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai remover as forças de Wall que estão sendo aplicadas. E vão adicionar novas forças à Ball, dando a ilusão que ela está quicando. Certo? Que ela está voltando. Que é o efeito Bals. Então, vamos lá. Então, vai chegar. Quicou. Pum! De acordo com o ângulo. Perceba que agora já vai ser um pouco diferente. Porque ela quica. De acordo com o ângulo, é adicionada uma força reversa. E assim vai o efeito que você tem. Para programar isso, dá um pouco mais de trabalho. O objetivo de você ter as extensões é que esse trabalho você não tenha. Lógico, né? Então, é o que a gente tem para hoje. Essa foi a nossa segunda parte da nossa série de vídeos usando extensões em GDF. Se ficou com dúvida, poste os comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E foi. E aí Obrigado.